Estou sentindo dor direto, desde que ela quer que eu estou sentindo dor direto Sim, depois que eu orei aqui pela senhora, a senhora está sentindo alguma dor? No momento eu estou sentindo Vale uma aleluia aí É esse Jesus, dá glória a Jesus aí irmão Pode ir, irmã, tua santuária te curou Vem cá, vem cá aí que a senhora vai ser orada Vem, irmão Qual o problema? Muito bom, no joelho, senta aqui com a oração da senhora no final No joelho, vem cá, senta ali, senta ali na cabeça Vem cá, senhora, qual o problema? Eu sou a filéssica Tá, tá bom Vamos desviar a mão na cara aí, vamos morar Em nome de Jesus, todo mal, salve Glória a Deus Vamos pra cá